E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, queridos. Nessa reflexão, esse livro está no auge da reflexão. Esse livro é maravilhoso. Olha, se nós entendermos a proposta desse livro, gente, como nós vamos evoluir? Porque essa proposta é sempre realmente de evolução. De renovação, né? Exatamente. Então, nós precisamos entender todo esse processo, essas dores, essas reflexões. Agora, o mais legal vai ser se nós aproveitarmos isso em nossa vida. Isso. Se a gente usar esses mecanismos, olha, como é fácil evoluir, como é simples evoluir. Basta querer. Quando os espíritos, quando Kardec pergunta, Ah, mas a pessoa pode, por esforço próprio, vencer suas más tendências nesta reencarnação e evoluir nesta reencarnação? Os espíritos respondem que sim, com um esforço muito insignificante. O que falta é a vontade. Gente, qual é o esforço que o Claudio está fazendo aqui para se transformar? Nenhum. Parece até que é pela força das coisas, né? Ele foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo, quer dizer, o fluxo da vida para a melhoria. O fluxo natural é esse mesmo. Ele apenas seguiu o fluxo. Exato. E olha, joga um barquinho, um pedacinho de papel no rio. Isso. E deixa seguir o fluxo para ver se o papelzinho não vai tão rápido. Isso. Então, evoluir é da natureza, é fácil, é com movimentos insignificantes, basta a vontade. Tanto que os espíritos respondem, ah, tão poucos têm a vontade. Qual é o esforço que o Claudio está fazendo? Ele não precisou ir a lugar nenhum, não dependeu de ninguém. O obsessor também, não dependeu de nada. Olha, você não depende de opinião, você não depende de alguém, ah, eu só posso evoluir se a deusa quiser me ajudar. Ou se a minha mãe quiser. Nada. Você não depende de ninguém, só depende de você. E isto é que a gente tem que focar realmente aqui neste livro. Então, nesse momento que o Claudio está aí, que ele não regateava cuidados, nem desencorajava qualquer providência pendente a socorrê-la, custasse o que custasse. A deusa até encerrou o programa passado, lembrando que a primeira coisa que a Márcia, a mãe, falou ao telefone foi, olha, cuidado aí com os custos, hein? Isso. Não vai querer ficar querendo custear nada, não. Tipo assim, olha... Ela vai morrer mesmo, não precisa gastar nada, né? Exatamente. E agora o Claudio está dando um outro passo, porque ele também é um cara altamente materialista. Isso. Então ele agora está dando um outro passo. Ele abre mão do que for necessário para socorrê-la. E aí, chegada a noite, o irmão Félix veio até nós e após felicitar Moreira pela tarefa que realizava, participou-nos a desencarnação de Dona Beatriz. Lembra que esse livro, na verdade, o objetivo desse livro era acompanhar o desencarno da Dona Beatriz. O pai dela, que já era desencarnado, o Neves, um trabalhador do nosso lar, estava vindo para acompanhar esse desencarno e receber a filha. Gente, aconteceu tanta coisa. Muita coisa, né? Que no final, até a desencarnação da Dona Beatriz, é como se ficasse em segundo plano de interesse, né? Porque ela era uma pessoa tranquila até ali, né? Alguém com oração, alguém então, não deu muito trabalho, né? Exatamente. Até aqui. Exatamente. Agora, outra coisa legal, Félix, lembrando que o Félix é o mentorzão, né? É o gerentão, assim, digamos, desse processo aí, desses espíritos superiores. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Felicitar o Moreira, que é a Moreira, o obsessor. Pela tarefa que realizava. É como a gente faz com criança. Como é que você domina uma criança? Quando ela fizer alguma coisa certa, você elogia. Que beleza, né? É, ganha. A esposa de Nemésio desligara-se, enfim, do corpo que alcance com Baleira. Verificada a estabilidade dos serviços em andamento, o instrutor convocou-nos a tomar-lhe o rumo na direção dos torres. Seguimos. Seguimos. Lá, no pato interno, os arruaceiros e vampirizadores que ele contrataram. Lembra disso? Quando foi pra lá, ele não foi sozinho, ele contratou os arruaceiros. Quem eram essas pessoas? Não era gente ligada ao fato, não. Mas é ligada ao ideal, né? Quando, por isso é que a questão de estar desocupado é uma coisa séria. Não ter projeto é uma coisa séria. Por quê? Porque eu estou desocupada. Eu digo assim, vamos até ali? Aí você vai. Aí você vai, né? E acaba compartilhando de situações que não têm a ver com o seu projeto pessoal, né? Então, quem eram? Eram perseguidores gratuitos e infelizes que, inevitavelmente, trariam outros para tumultuar a vida mental da moça comprometida pelo remorso. Gente, esses arruaceiros, eles estão em todas as partes. Isso. Reencarnados ou desencarnados. Nós vemos muitas as vezes nesses movimentos que acontecem, até na política. Isso, isso. Você vê dentro da política, ou de um lado ou de outro, aqui não é a questão de quem é certo ou errado, mas qualquer movimentação, você vê às vezes indivíduos se comportando de maneira completamente inadequada com o propósito daquela reunião pública. Exato, exatamente. De todo lugar a gente vai encontrar, né? Eu vi vídeos de manifestação com objetivo X. As pessoas quebrando o sinal. Exato. Sabe? Pichando os carros. Ou seja, não é... Ninguém convocou ninguém para quebrar sinal e picha carro. Aí você vê ali os arruaceiros. Que, quando estão em bando, perdem a sua individualidade e aquilo ali vai acontecer. E fazem aquilo que o outro comanda, né? Sem pensar no que está fazendo. E aí, quer dizer, os arruaceiros estão lá, estão na dificuldade, né? E aí ele vai falando que os termos e a inflexão de voz do irmão Félix acentuavam-lhe a grandeza de alma. Ele não via na filha de dona Márcia a jovem corrompida que nós mesmos, em alegações de instituída de qualquer malícia, não hesitávamos em enquadrar nas linhas da prostituição, nem lhe conferia certificado de aviltamento nas ideias íntimas. Reportava-se a ela como quem menciona a terra nobre sobre o descuido do cultivador que entrega a serpente. Marina, na conceituação dele, era uma filha de Deus, credora de veneração e ternura. Confiava nela e esperaria o futuro. E aí, né, a gente vê a esperança do futuro, né, Berenice? Que é alguma coisa que às vezes a gente fala assim, ah, mas não vai dar certo. Vai daqui pra pior. São expressões, gente, que vão na contramão da lei de Deus. Então a Marina, mesmo sendo essa jovem, comprometida mesmo, porque ninguém aqui em momento algum, nem fere-se, nem ninguém aplaude a atitude dela, mas ela tem um futuro pela frente como todos nós temos, né? E aí a gente tem que aprender com o mentor. Isso. Veja que o André Luiz já aprendeu com o mentor, quando ele não julgou o Moreira. Ele tentou envolver o Moreira na sua melhor parte. Aqui, o Félix, o que ele tá falando? Que a menina, ele enxergava ela como filha de Deus. Exato. E na visão de futuro, óbvio que vai chegar o momento dela. Exatamente. Não chegou o momento do Claudio. Quem poderia imaginar que o Claudio, gente, na semana passada, o Claudio estava sediando sexualmente a menina. Articulando planos assim maquiavélicos das trevas, sabe? Era uma coisa assim, é trevosamente, chocante. O futuro dele chegou. Exato. Antes, também ele era um filho de Deus. E agora ele tá mudado. E aí ele continua, antes, porém, que as circunstâncias me exigissem algum pronunciamento, esbarramos com a moradia da família que a morte visitara. Entramos atentos. Lustres providos de luz intensa punham à mostra a reduzida assembleia que se habilitava ao velório. Aqui e ali, frases convencionais, atiradas sem maior sentimento aos ouvidos do esposo e do filho da senhora desencarnada. É interessante que a gente tem que aprender a saber se comportar em velório. Isso. O melhor livro pra gente saber sobre isso é o Voltei, do Frederico Figne. Nós precisamos ter essa etiqueta de saber se comportar em velório com a alma, com o sentimento. Porque o velório, gente, tem muita gente ali. E olha, o morto, ou naquela hora, ou em qualquer outro momento, ele vai saber de tudo que está acontecendo. Então, se você vai num velório pra encontrar pessoas que você não vê há muito tempo, pra fazer chacota, piadinhas, conversar balela, não vai. Só questão social, né? Não vale a pena isso, porque não vai acrescentar nada. Exatamente. Dá uma desculpa e não vá. Agora, se você for, vai com a tua alma. Com a dignidade cristã que o espaço, que o momento precisa, né? Nemésio e Gilberto não entremostravam grande pesar nas fisionomias cansadas e impassíveis. A moléstia prolongada no reduto doméstico estragara-lhe a resistência para a representação de peças sociais, mesmo singelas. Amarrotados pelas vigílias consecutivas, não ocultavam a própria desopressão. Referiam-se à morta no feitio de um viajor atormentado que, de há muito, deveria ter ancorado no porto do extremo refrigério. O infólucro, abandonado por aquela alma boa e veneranda, recolhia atenções especiais para apresentar-se no catafalco de luxo, ao passo que ela mesma, inconsciente, se asilava nos braços de irmãs afetuosas, sob o olhar comovido de Neves e de outros familiares em carinhoso desvê-la. E a gente vê, né? Quem que tá se dando bem nessa história toda? Ela está, inclusive, alheia àquela questão da insensibilidade do marido, do filho, né? Por quê, gente? Porque ela plantou isso. E aí é muito interessante a obra de André Luiz toda, ela vem falando, quanto a esse plantio da amizade, não é? O plantio da fraternidade, da gentileza, porque isso, naquele momento, vamos perceber que a dona Beatriz, ela está numa solidão e no isolamento familiar. Não tem ninguém apoiando. Mas nesse momento, essa dificuldade toda, é isso que ela conquistou, que está dando apoio. E, na verdade, nesse momento, ela nem precisa de apoio material, né? Já que os amigos espirituais estão ali, ela é espírito. O corpo ela está deixando. Isso é fundamental para todos nós, não é? O irmão Félix, assumindo o comando, deu instruções. Beatriz, que se preparara laboriosamente para aquela hora, seria conduzida com presteza à organização socorrista do plano espiritual, no próprio rio, até que restaurasse as forças, de modo a seguir viagem. Por quê, gente? Quantos lugares existem para a gente ir, quando desencarnar? E aí, é importante que vocês leiam o livro Voltei, até para entender, né? Quando ele desencarna, e o Dr. Bezerra faz um grupo na praia, esperando outras pessoas desencarnarem, leva alguns dias, esperando algumas pessoas, para que a viagem fosse todas juntas para uma determinada colônia. Então, nós precisamos saber sobre isso, até para a gente começar a idealizar como é que vai ser a nossa morte. E essa organização socorrista, Bezerra, eu estava lendo aqui, lembrando, das casas espíritas ou das igrejas, né? Que funcionam como ponto socorrista. Por quê? Porque é local de prece, é local que se pensa no bem, é local que se tem unção. Eu estou lembrando até naquela questão do nosso lar, em que está explodindo, nosso lar dos mensageiros, não lembro, acho que é nosso lar, em que está explodindo os canhões, tudo isso, e tem uma igreja em Bristol, né? Em que as pessoas estão cantando. E André Luiz e a equipe vê aquela luz enorme, e ele fala, né, que os homens constroem abrigos anti-bomba, né? E que os cristãos constroem abrigos anti-trevas. Eu acho isso fantástico, né? O que é uma casa de oração, em que é algum tipo de oração, para quê? Para a espiritualidade usar. É, tem um, me lembrei agora de um caso que o Divaldo conta, em que ele, uma vez ele recebeu uma orientação espiritual para ele ir em determinada casa. E aí, quando ele estava indo para o endereço, ele percebeu que era uma rua que era, onde tinha vários, assim, prostíbulos. E tinha uma igreja, logo no início, lá na Bahia. E a igreja, quando ele olhou, tinha, assim, muitos espíritos de galhofeiros, sabe? E tinha na porta um espírito muito sério, muito nobre. E aquilo chamou a atenção dele. Aí ele foi se dirigindo para o espírito, até para entender, né? Aquela situação toda. E a rua, ele falou que a rua, assim, as mulheres estavam praticamente nuas, naquelas ruas, naquela rua e tal. E aí o Divaldo perguntou, qual era a função dele ali, né? Aí ele falou que estava protegendo ali, aquela igreja. Aí ele mostrou para o Divaldo, tinha uma senhora lá dentro. A igreja estava vazia de pessoas encarnadas, só tinha essa mulher, não tinha mais ninguém na igreja. E a igreja estava com muitos espíritos, assim, fazendo bagunça mesmo dentro da igreja. E esse espírito estava na porta, dizendo que ele estava ali esperando ela acabar de orar para levá-la até em casa. E que todos os dias, naquela hora, ele trazia ela ali, porque ela estava se preparando para desencarnar. E ela ia desencarnar e ia para ali. Então ele estava ali já preparando o ambiente. Que ela cultivou, né? Exatamente. Então o ambiente físico era de muita prostituição em torno. O ambiente espiritual era de bagunça, mas também era... A dignidade da oração, né? E o Divaldo... Eu me lembrei, o Divaldo estava indo lá porque o irmão dele, ou um conhecido dele, não me lembro, era delegado, e pediu para ele ir em uma determinada casa de prostituição, entendeu? Que eles iam fazer uma batida lá, mas que ele sabia que tinha algumas moças que queriam sair da prostituição. E ele pediu para o Divaldo ir lá para ver quem gostaria de sair, para o Divaldo poder ajudar, e eles iam ir lá depois. Exatamente. Foi uma situação dessa. Então, o André Luiz fala que tudo harmonia nas disposições traçadas. Entretanto, quando o triste retrato físico Dona Beatriz foi trazido ao estrado de repouso que se lhe improvisara, Marina apareceu em pranto de compulsão. Chorava. É engraçado que a Joana de Ange fala muito sobre isso, né? A Joana diz que muitas vezes esse choro assim, compulsivo, aquela coisa, às vezes é muito mais baseada na culpa, no remorso, em palavras não ditas do que o amor propriamente dito. Chorava. Tocada de dor sincera e inexprimível. Parecia, naquela reunião de etiqueta, a única pessoa ligada por laços de amor à piedosa dama. Porque a gente associa o choro a laços de amor. A laços de amor, a sentimento. Ninguém imaginava que ela traia a mulher com o marido. Olha que coisa. que encerrava calada e humilde e derradeira página da existência naquela casa que a fortuna brilhantava. Ao fitar aquele corpo duro, caiu de joelhos em lágrimas copiosas. Invejou aquela cujo último sorriso de complacência ali se estampava sereno, qual se estivesse satisfeita por deixá-la no lugar que ocupara durante tantos anos ao pé de um esposo que é enganar a sempre. Gente, isso aí é... É muito sério, né? Porque observa só como é que a vibração da honestidade, da sinceridade, do bem contagia, né? Então, ali naquele momento em que ela vê a outra parte, no fundo é até uma inveja, né? Porque quem é que não quer ter a leveza de uma consciência tranquila? Não é? Quem é que vai se agradar porque está traindo, porque está na vida do outro? No fundo, a pessoa quer, é da lei, uma situação mais regular, mais honesta, para ter uma felicidade sem mescla, né? Mesmo porque o que que o o Torre está falando aqui? Olha, se você adoeceu, eu largo vocês. Exatamente. É, já tem também essa mensagem subliminar aí, com certeza. só assim, caramba, e se fosse eu que estivesse aí? Ele estaria exatamente na mesma posição. Eu tenho uma amiga que quando ela casou, ela, em seguida, ela teve um problema de vesículo e tal, e ela teve que ir para o hospital, teve que fazer uma cirurgia de emergência, aí o marido dela falou, ah, então tá, você pede para tua mãe ficar com você no hospital? Aí ela parou, falou assim, tá bom, eu vou pedir para minha mãe ficar comigo no hospital, mas olha, fique muito claro que se acontecer com você, quem vai ficar no hospital é a sua mãe com você. Não me peça para ficar com você. Aí ela falou que ele parou, não, eu fico contigo. É, pois é, não é exato, para levar a reflexão. É, porque a gente tem que fazer isso, sabe, juntos, em qualquer situação, porque senão, nesses momentos de dor, o que acontece? A gente libera o outro, exato, entendeu? E até abre campo, para pensar assim, eu só sirvo, quer dizer, só o afeto, se eu estiver com a minha saúde perfeita, com tudo isso, quer dizer, e a me malhando no outro, uma ilusão. É isso aí, é isso aí. E aí, ela fala, dona Beatriz, dona Beatriz, as palavras soluçadas escapavam daquele peito juvenil, como se quisessem traçar uma longa confissão. Acercamos-nos da moça, no propósito de auxiliá-la. Entretanto, Félix considerou que o desafogo lhe faria bem. Marina, fatigada de insônia, e desgastada pela ação dos obsessores, que lhe exauriam as forças, sentia medo. Então, veja, que essa insônia dela, isso já é um processo da obsessão propriamente dita, né? E aí, contemplava o envoltório desencarnado de dona Beatriz, através das lágrimas, refletindo nos segredos da morte e nos problemas da vida. Agora, por que ela não pensou antes, né? Exato. Mas é interessante que o momento da desencarnação é para a pessoa pensar, não é? Pois é. É muito interessante. Ela não pensou nisso antes porque ela não pensa sobre a morte. Não, exatamente. Por isso que nós precisamos meditar na morte. Joana de Ange fala, se faz necessário pensar na morte todos os dias, não de uma forma depressiva, mórbida, masoquista, finita. Não, mas olha só, isso vai acontecer. Porque a gente precisa estar preparada para essa situação para a gente poder fazer escolhas, definir caminhos. Isso. Porque agora, essa menina, ela está pensando também agora sobre ela. Exato. Né? Porque é o fenômeno que vai ocorrer com todo mundo, né? E aí, quando eu vejo ocorrer com o outro, se fosse eu. Ou então, se fosse alguém de muito significado para mim. Nesse momento, a dona Beatriz tem muito significado, né? Então, ela tem um choque de realidade, não é? E aí, olha a reflexão que a menina faz. Se a alma sobrevivia ao corpo, pensava inquieta, dê certo que a senhora Torres vê-la aí agora ser o mínimo subterfúgio. Certificar-se-ia de que ela fora ali, não a enfermeira espontânea, e sim a mulher que lhe dominava o esposo e o filho. Aonde está inscrito as leis? na consciência, né? Agora, se ela tivesse o hábito de pensar sobre a imortalidade da alma, a continuação da vida, o mundo espiritual, essa reflexão já teria parado. Isso. Ela se pouparia nesse momento extremamente doloroso, né? Então, que a gente possa aproveitar esse momento para pensar um pouco, né? Na nossa vida, antes que a desencarnação chegue, né? Vamos pensar um pouquinho? Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras